Um caso inusitado se registrou aqui em Marabá Uma mulher estava vendendo rifas falsificadas da campanha Natal Solidário da APAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais O local escolhido para vender as rifas foi aqui, o shopping da cidade que é bastante movimentado nesta época do ano Mas ela foi denunciada e presa em flagrante A acusada é essa mulher que aparece na sua tela Marcela Bittencourt da Silva, de 43 anos de idade Ela estava inclusive acompanhada dos dois filhos menores quando enganava as pessoas dentro do shopping As rifas foram apreendidas A polícia encontrou 200 rifas ainda intactas que não haviam sido vendidas e 45 rifas vendidas no valor de 10 reais Ou seja, ela já tinha enganado 45 pessoas e faturado 450 reais Mas Marcela acabou presa em flagrante e autuada por estelionato Artigo 171 do Código Penal Brasileiro Com imagens de Jean Brito, Chagas Filho para a TV Correio